Alô, alô! Seja muito bem-vinda! Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Marques. Eu sou o Gollum. E eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Camila Geraldo. Hoje temos a presença da Camila, que está gravando com a gente num lugar tanto quanto distante, não é mesmo, Camila? Isso. Poucas palavras. Eu estou falando de Falma, no sul da Inglaterra, no Cornwall. Mas o que você foi fazer aí, Ci? Ah, tá. Para falar isso também. Eu vim fazer uma parte do meu mestrado aqui. Então eu vim em outubro, vou ficar até abril, totalizando seis meses para fazer um outro experimento e analisar os meus dados aqui. E é isso. Logo menos eu estou de volta. Muito bom, então. Com essa tentativa de gravar cirrose à distância, a gente também pode tentar começar a gravar outras pessoas à distância, né? A gente queria sair um pouco desse nicho do Biologia USP aqui, gravar com pessoas de outros estados, até mesmo de outros países, quem sabe? Então é bom a gente fazer o nosso primeiro teste aqui. Pode ser que o áudio da Camila fique um pouco baixo em alguns momentos, mas a gente vai se acertando aqui, não é mesmo? Deem seus feedbacks para ver se ficou bom, agradável de ouvir e tal. Não se comprometeu muito o áudio. Então, beleza. Hoje o nosso episódio, então, vamos falar um pouco de ensino de evolução, vamos falar um pouco de, talvez, escola seu partido, criacionismo, mestrado do nosso querido Marques aqui. Então hoje o episódio promete ser... Polêmico. Polêmico. Quente. Bom, mas antes vamos para as nossas redes sociais. Se você quer seguir a gente lá no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, qualquer um deles, nós somos o Barra Alocência. Se você quiser contribuir financeiramente com o nosso projeto, você pode escolher tanto o apoia.se barra Alocência, ou fazer uma doação em dólares através do patreon.com barra Alocência. Se você não puder ou não quiser nos ajudar financeiramente, você também pode divulgar esse podcast e avaliá-lo no iTunes e outros agregadores, que isso nos ajuda bastante a crescer. Inclusive, estamos no Deezer agora, uma plataforma nova. É mesmo? Estamos no Deezer. Oh, aí sim. Entra no Deezer e manda o link lá para os seus amigos e estamos lá. Que venha Spotify, em breve. Não? Um dia. Tá vindo, tá vindo. Tá assinando já, o contrato tá escrito. O Spotify e o Netflix estão só esperando a gente ir para o YouTube, porque eles não foram para lançar uma série nossa, né? Ah, é. Essa pessoa gravando aqui é para isso, né? Está ali no canto gravando ali, ó. Bom, e se você quiser falar conosco, se você concordou, discordou ou quer dar o seu pitaco na nossa discussão, você pode fazer isso através do nosso e-mail, que é o contato, arroba, alocência.com.br. E também nossos aplicativos de mensagens instantâneas, através do número 5511-94887-0901. Então, 94887-0901. Tudo isso e muito mais você também encontra no nosso site. Entra lá no alocência.com.br. Bora para o episódio? Bora. Não, não, não. Pode falar. Fala, caramelo. Bora. Fica bravo de verdade. É, fica muito bravo. Eu fico bravo mesmo. É a minha função nesse podcast. Eu estou aqui para apertar o rec e para falar bora. E o stop. Fala bora e vai embora. Para falar sobre esse episódio, então, a gente ficou em dúvida se a gente falaria sobre ensino de evolução, sobre criacionismo. A gente ficou aqui um pouco tentando trabalhar sobre qual seria o foco desse episódio, não é mesmo? Muito. Eu acho que eu vou ficar bem tentado a ficar puxando bastante para o meu mestrado, porque foi basicamente isso que eu estudei. Mas a gente tem chance de expandir bastante a discussão. O ensino de evolução, na verdade, o tema evolução é o tema central da biologia. Então, se você... Não só da biologia, né? Ela mudou a forma como fazemos ciência, a forma como a gente entende o mundo. E, infelizmente, ainda tem um certo... Qual a palavra que eu posso usar? Resistência. Tem uma certa resistência por partes mais... Conservadoras. Conservadoras e religiosas da sociedade, que ainda colocam em xeque o ensino de evolução. Mas vamos começar discutindo um pouco mais sobre isso, então, Max. Quer começar a falar sobre o seu mestrado? Pode ser. Eu só queria... Bom, acho que pensando desde o começo, antes de entrar nas polêmicas com o ensino de evolução ou a evolução mesmo, eu acho que seria legal falar um pouco do como que surgiu a ideia do meu trabalho. Quando surgiu a ideia do mestrado, eu queria ir para alguma polêmica para eu satisfazer esse anseio por discussão que eu tenho. Então, eu escolhi o ensino de evolução porque é um lugar que, infelizmente, a polêmica ainda existe, muitas vezes em torno de discussões que já deveriam ter sido superadas. Então, acho que a primeira parte que eu queria contar um pouco é como que essa ideia surge e o que eu pretendia fazer no começo e por que não deu certo, por que a pesquisa foi virando outra coisa. E aí, o legal disso... Por que eu vou gastar um tempo com isso? Porque acho que é interessante a gente perceber como que surge uma pergunta científica e como que ela vai se tornando outras coisas, ou mesmo pensando na metodologia que a gente usa, ela vai se tornando coisas diferentes do que a gente pensou inicialmente. E, ainda assim, você tem a construção de um debate novo, de resultados e etc. No começo, na verdade, eu queria fazer uma verificação de livro didático, tanto no Brasil, quanto importar livros didáticos de países diferentes e fazer, eventualmente, até algum estudo de caso, entrevista com o professor, acompanhamento de sequência didática e entrevista com o estudante. Só que aí, como vocês puderam ver, esse mestrado deveria ter durado uns 10 anos para eu fazer tudo isso, seria inviável. Então, eu fui cortando coisas. Primeira coisa que eu fui cortando é analisar livro didático porque eu consegui livros de, tipo, uns 3 países diferentes. Eu consegui material da Arábia Saudita, de Israel e da Holanda. Embora fosse muito legal, eu achei que ainda faltava muito em diversidade, porque dentro de um único país ainda tem uma série de livros diferentes que eles usavam e etc. E aí, pensando, eu fui mais para a questão de entrevistar professores. Fora o trabalho para ler tudo isso, né? Tem que levar isso em conta. Às vezes, a gente é muito megalomaníaco para fazer nosso projeto e não leva em consideração o tempo necessário para isso, né? Exatamente. E aí, quando a gente entrou com a ideia de entrevistar professores, eu desconsiderei uma outra dificuldade, que seria as escolas abrirem para eu entrevistar seus professores, principalmente pensando num tema que é polêmico, né? E ainda mais porque eu queria trabalhar com escolas que tivessem alguma confissão religiosa. Então, quando eu apresentava o trabalho para as escolas, elas falavam, não, você não vai entrar, porque a desculpa era porque eu não fui ex-aluno. Mas, de fato, para que a escola vai pegar um mestrando da USP que quer, eventualmente, levar algum tipo de polêmico? Não era a minha intenção com a escola, mas a escola interpretava dessa forma, né? Nossa, então teve essa resistência ainda por cima. gigantesca. Acho que, sei lá, de umas 15 escolas que eu entrei em contato, eu consegui entrevistar um professor no primeiro momento, que foi a escola que eu estudei. Nossa! Todas as outras, foi não na cara. Eles viraram que eu respondeu. Você não é... Ih, caramba. Você é isso. Não, da escola que não deixou nem eu chegar na secretaria. Falei assim, não, mas eu queria fazer uma entrevista. Não, não pode. Então, e é assim, isso foi a regra geral. Escolas públicas ou particulares? Particulares. Nossa! Particulares. E aí, o trabalho foi tomando outras formas. A gente foi começando a entrevistar alguns professores que tinham um contato mais direto com a USP e que tinham tido experiências diferentes em escolas confessionais e não confessionais, públicas também, que são teoricamente escolas laicas, né? Só pergunta, o que é uma escola confessional? Boa! Uma escola confessional é uma escola que tem uma confissão religiosa. Então, uma confissão pode ser judaica, católica, protestante. Então, é que tem uma ideia religiosa por trás das missões e da ideia geral da escola. Por exemplo, uma rede salesiana de ensino, uma rede presbiteriana do Mackenzie, Adventista, qualquer uma dessas. E aí, a gente começou a fazer as entrevistas com os professores. O sonho distante de entrar em contato com os alunos ficou cada vez mais distante, porque se já era difícil entrar em contato com o professor, as escolas... Assim, nem dava pra pedir pra falar com o aluno, porque já era tão difícil deixarem eu falar com os professores que aluno... Teve escola que falou assim, não, mas é só professor, né? Antes de eu dar a ideia do aluno. Então, foi uma coisa que a gente quer abrir mão no meio da pesquisa. Qual que era o meu objetivo geral, já que eu estava entrevistando professores? Tentar entender como esses professores relacionavam conhecimento científico e religiosidade à medida que eles estavam ensinando e discutindo evolução biológica. E mais do que isso, tentar entender também como que esse mesmo professor verificava que o estudante se apropriava dessa discussão. Então, de acordo com a perspectiva do professor, entender como que o estudante dele relacionava religiosidade e conhecimento científico na hora de discutir evolução biológica, principalmente. Isso só através da entrevista ou você viu a aula também? Não, só através da entrevista. Putz! Assistir a aula fora de cogitação. Sério? Fora de cogitação. Então, tem o viés do professor, né? Com certeza. Ele pode mudar alguma coisa a partir do viés dele. Com certeza. Ele pode falar o que ele sabe que o Marcos quer ouvir. É. Aham, também. Assim como o aluno poderia falar o que... O professor sabe o que o professor quer ouvir, né? É, é, exatamente. É uma das limitações da entrevista, mas é a vida. Não, e o legal é que muitas vezes, aí se vocês começarem a perguntar, eu vou começar a falar. Vamos lá. É que muitas vezes os professores, eles começavam claramente falando o que eu queria. E a entrevista ficava chata, ficava quase sem dado no sentido de diversidade. Porque, pensa, todos os professores, se eles falassem sempre a mesma coisa, que é o que você quer ouvir, você fala assim, bom, ok, esse é o meu resultado, mas no sentido de... A minha pesquisa é uma coisa muito óbvia, né? É, no sentido de diferenciação entre os ambientes escolares, que muito provavelmente tinha, no mínimo era a minha hipótese inicial, eu não ia conseguir averiguar nada, porque eu sabia que estava tendo uma interferência do professor falar o que eu queria ouvir. Então a gente tinha que ir meio que comendo pelas beiradas da entrevista, e teve entrevista assim, que foi nítido, faltando cinco minutos pra acabar, o cara começou a desbancar o que acontece na realidade. E aí era maravilhoso, assim, porque... E não no sentido de, ah, agora peguei o professor na curva, não é esse sentido, né? De colocar ele numa berlinda e fazer uma avaliação sistemática do trabalho dele. Mas sim no sentido de querer entender como que ele fazia essa relação na escola. Às vezes o professor tinha sua religiosidade, e isso poderia trazer algum tipo de interferência, ao mesmo tempo que ele podia ter religiosidade e não trazer interferência nenhuma, e ter uma questão de ensino de evolução bastante apurada na hora de discutir com os alunos. É uma coisa que é bem legal também pensar em pesquisa com pessoas, né? Quando eu pesquisei com as minhas crianças, também é a mesma coisa, quando você está num ambiente de sala de aula, você acabou de conhecer elas, elas vão dar uma resposta que elas sabem que você está esperando, né? E é legal pegar elas no intervalo ali, no intervalo, no recreio, ou depois de um mês conhecendo elas, que aí elas começam a, de fato, falar o que... O que rola, né? É, o que rola de verdade, o que é a realidade. E isso é uma limitação e, ao mesmo tempo, uma potencialidade, né? Da pesquisa com pessoas, diferente de plantas ou rochas. É, fica aí a dica também, se você, ouvinte, faz alguma gradação que necessite um estágio, isso é uma coisa bem importante. As horas que você está lá, nas horas iniciais você não vai ter dados tão legais, assim. Mais pra frente, quando você pega a confiança tanto do professor quanto dos alunos, você tem dados bem legais, assim, pra sua pesquisa, pra o que você está investigando lá. Uma coisa que é legal da gente falar também é que talvez alguma parte dos ouvintes estejam se perguntando, pô, mas como é que a gente tem um teste científico pensando num dado que tem influência do entrevistado, possivelmente influência do entrevistador, porque se vocês pararem pra pensar, o jeito de eu fazer uma pergunta, o próprio tom de voz que eu uso, pode acabar influenciando a forma como a pessoa vai responder. Ainda mais pensando num tema polêmico como um possível embate entre evolução e criacionismo. Mas é aí que a gente tem que, primeiro, ser bastante preciso nos dados e ter o máximo de descrição possível do ambiente, bastante clareza das suas crenças pessoais, tanto crença no sentido de conhecimento científico quanto crença religiosa, e do professor, como que esse professor se descreve na sua vida, e aí como que a gente vai trabalhar esses dados. Quanto mais apurado for o seu trabalho descritivo, maior riqueza você tem. E isso é um embate que a pesquisa qualitativa, que é esse tipo de pesquisa que eu tô descrevendo, acaba tendo com a chamada hard science. Porque a gente não tem um dado no preto no branco. A gente tem um dado que, na verdade, do meu ponto de vista, a gente acaba assumindo uma coisa que nos torna, em alguns momentos, mais poderoso do que a pesquisa hard science. Porque a gente admite que existe influência do entrevistado, do entrevistador, do pesquisador e do pesquisado. E, assim, na hard science isso é mais difícil, mas muitas vezes as pessoas acham que a ciência é neutra e que quem tá fazendo indifere, mas que na verdade não. O que você tá querendo dizer com pesquisa hard science? Boa. Pesquisa, basicamente, pensando em dado mais laboratorial, entre muitas aspas. Mas, por exemplo, uma coisa mais diretamente ligada à microbiologia, zoologia. Eu acho que aqui, no caso, é só uma diferenciação de dado, da natureza do dado, dado qualitativo e dado quantitativo, não necessariamente a área que ele tá ligado. Ah, eu tenho um contraponto, vai. Também é a forma que você analisa esse dado. É, exato. Porque o dado, você, além de ter as questões qualitativas e quantitativas, você pode analisar de uma maneira mais objetiva. Ou seja, você assume que toda a informação que você precisa pra sua pesquisa está no objeto, ou seja, não está em você e sim nos seus dados. Ou de uma maneira mais subjetiva, que aí você coloca uma interpretação. Exato. E aí que entra a questão da pesquisa com educação, porque você sempre tem um referencial teórico, né? Você sempre entra com alguma coisa pra interpretar seus dados. E aí eles chamam isso de interacionismo. Isso. Você tem o... Construcionismo, desculpa, construcionismo. Uma coisa que é importante também, só pra pegar o que o Caramelo e a Camila falaram, é que essa subjetividade que existe na pesquisa qualitativa, ela não é um subjetivismo vazio de significado. Não é que o pesquisador saiu achando uma série de coisas. Pelo contrário, acho que a gente tem um rigor bastante preciso pra entender como que essa subjetividade tá permeando a pesquisa o tempo inteiro. Inclusive, o Max citou que ele fez entrevistas, tem até pesquisas que pesquisam como se faz uma entrevista. Sim, exatamente. Às vezes, ah, qual termo usar, ou então a ordem de fazer as perguntas. Então, tem todo um trabalho sobre isso. Não é tipo, na minha cabeça eu tiro três perguntas agora e levo lá. É bem difícil, deve ser bem difícil mesmo. As pessoas que fazem pesquisa eleitoral estudam isso, né? O jeito como você pergunta. Boa. É, então basicamente a gente pode falar que a diferença da hard science é aquela ciência que eu posso botar no Excel, assim, e fazer uma média, um desvio padrão em cima dele, assim. Você até pode fazer com discursos, né? Com discursos daria pra fazer uma quantificação dessa maneira. Você categoriza eles e bora. É, chama análise textual discursiva, é isso. Entendi, mas eu tô... Que foi a que eu usei, inclusive. É, que é a que eu uso também. Tô pegando o extremo da coisa, né? Quando você se refere à hard science é a isso que você quer desentender. É, isso. Mas acho que a Camila colocou de uma forma até mais clara, pensando na natureza do dado. É isso que a gente tá diferenciando a hard science da pesquisa. É que na verdade é bem isso, a pesquisa quantitativa é a qualitativa. E nada impede também que essas duas pesquisas, elas estejam num mesmo cenário. Certo. É, só fazendo um adendo, eu acho que, por exemplo, outros tipos de pesquisa que envolvem dados quantitativos, eles também têm uma subjetividade do pesquisador. Com certeza, isso sim. Só que é bem menos do que numa entrevista, mas ainda tem uma subjetividade e o resultado da pesquisa depende da interpretação daquele que tá fazendo o trabalho. Com certeza. Legal. E eu só acho que essa discussão toda dá um episódio sobre o pesquisa da quantitativa e qualitativa. Desculpa pela minha introdução de 25 minutos, galera. Anota aí que é um bom tema. Bom, mas voltando pro seu mestrado, então. Isso. Então, aí, esse era o meu objetivo central, então, verificar como que se dá essa relação entre religiosidade e conhecimento científico, tanto pelo professor quanto pelo aluno, lembrando que dentro da perspectiva do professor. Basicamente, então, você queria saber se o professor tinha interferência na religião que ele tinha, do modo como ele ensinava evolução, por exemplo? É, na verdade, a minha ideia inicial era até um pouco menos, na verdade. Se eu for pensar numa hipótese que eu elaborei inicialmente, eu achava que o contexto da escola seria o ponto que influenciaria mais como se daria o ensino de evolução. Então, eu achei que... Uma ameaça. Bancários vão fazer greve em todo o país na segunda-feira, galera. Olha, importante isso. É, então, a gente deixa aqui os negócios ligados, tudo, mas é pra gravar a cita, então, perdoa aí. A minha ideia inicial, a minha hipótese inicial, vamos dizer assim, era que o contexto da escola seria um fator de maior influência na forma como se daria o ensino de evolução e, consequentemente, na forma como o aluno trabalharia essa relação entre ciência e crença religiosa. Eu achei que teria uma diferença discrepante entre uma escola laica e uma escola judaica pra uma católica, pra uma protestante. E, no fim das contas, a gente foi percebendo, no decorrer das entrevistas e na própria descrição das escolas, que a gente conseguiu não só pela própria descrição do professor, mas também pela entrevista com outros trabalhadores da escola, ainda que de uma forma informal, mas também trazer algum tipo de dado, ou por informações no próprio site da escola, plano político-pedagógico, missão, etc., que a gente encontra com alguma facilidade das escolas. E o que você achou? O que eu achei de resultado? Então, aí, eu vou só descrever um pouquinho da metodologia pra ficar mais claro quando eu estiver falando do resultado. Quando a gente foi fazendo as entrevistas com os professores, a gente tinha uma ideia inicial de como eles fariam essa relação entre religiosidade e ciência. Quais eram essas categorias iniciais que a gente pretendia encaixar mais ou menos os professores entrevistados? Um, o professor que colocasse religiosidade e ciência como coisas completamente incompatíveis e escolhesse uma em detrimento da outra. Esse era o primeiro tipo. Então, basicamente, falando assim de um grosso modo, ou é evolução ou é criacionismo. Exatamente. Não tem como conciliar os dois. Não só não tem como conciliar, como se você, em algum momento, tentar qualquer grau de conciliação entre os dois, você causa a mútua destruição das duas ideias. Então, você escolhe um. Você escolhe um. Isso é segundo a opinião do professor. Ele deve achar isso. Isso. Ele deve se encaixar nessa categoria sua. Exatamente. Ele deve falar coisas que se encaixem nessa ideia. É uma coisa bem antagônica, né? Exatamente. Se o professor falar assim, olha, pra mim não faz sentido a pessoa ter lapsos religiosos enquanto ela entende evolução. Pra mim, é uma coisa ou outra. Esse é o primeiro tipo de professor ou de aluno. É tipo Dawkins. É, em certa medida. Ok. Aí tem uma segunda categoria que seria, existe religiosidade, existe ciência, são coisas completamente diferentes, são coisas de raízes epistemológicas completamente diferentes, de modo que faz sentido a pessoa ter uma religiosidade e faz sentido, ainda assim, a pessoa fazer uso de conhecimento científico. Ela pode ir na igreja dela, fazer a oração dela e, ainda assim, compreender evolução. E ela pode entender como que tá descrito na Bíblia a questão do criacionismo e, ainda assim, utilizar esse conhecimento científico no momento que for necessário. É como se fosse uma, entre milhões de aspas, um trânsito entre as duas possibilidades. Mas essa pessoa, por exemplo, poderia, tipo, olhar pra um trecho da Bíblia, sei lá, e tentar interpretar aquilo cientificamente? Não, de jeito nenhum. Não, aí já é outra categoria. Exatamente. Porque depende do contexto que ela tá fazendo, né, o uso desses saberes. Exatamente. Tipo, numa prova, dificilmente essa pessoa colocaria que Deus criou a Terra em sete dias, embora no domingo, na missa, ela acredite nisso. Basicamente, ela ligaria e desligaria a chavinha. É, a grosso modo, funcionaria mais ou menos dessa forma. Mas ela consegue conviver com as duas ideias sem causar discrepâncias gigantescas pra ela. E aí, a terceira possibilidade de ideia inicial, essas eram as ideias iniciais de categoria que a gente tinha em mente que apareceriam nas entrevistas. A terceira era uma ideia onde ocorre uma integração total, formando uma nova ideia de conhecimento, onde religião e ciência estariam unidas em prol de um desenvolvimento de conhecimento comum e etc. Essa ideia, ela é muito proposta por religiosos que tentam adentrar o tempo inteiro o universo acadêmico. E ela se propõe exatamente a fazer uma interdisciplinaridade entre as duas. Ela não separa em nenhum momento religiosidade de ciência. Ela coloca o tempo inteiro as duas juntas, como se as duas tivessem basicamente uma mesma raiz de perguntas e possibilidade de resposta, como se elas pudessem ser trabalhadas sob uma mesma perspectiva de ferramental. Design inteligente. Terra plana. É. O que é terra plana? Mas ele é... A gente tem que subestimar menos do que... Porque tem uma galera que vem com design inteligente que é só negacionismo. É que o design inteligente é muito amplo. É, exatamente. A própria concepção de design inteligente tem discordâncias dentro das pessoas que acreditam no design inteligente. Não, eles não fazem a menor ideia de quantos grupos eles mesmos têm, né? Mas, entre aspas, ela é mais séria do que só o cara chegar lá e falar design inteligente, porque o design inteligente, ele tenta adentrar a ciência em uma das perspectivas ali na questão evolucionista. Essa terceira ideia, ela integra de uma maneira que, inclusive, eu tive uma dificuldade pra colocar dentro dos professores, mesmo quando havia religiosidade. Vamos explicar o que é design inteligente? Uma frase? Design inteligente é um criacionismo bonito. Pra quem não sabe. É um criacionismo que a galera tentou vender como ciência. Essa terceira categoria teria um pouco a ver com Deus das lacuras? Exato. É aí que tá. E aí que eu percebi, quando eu tava entrevistando os professores, que... A minha ideia era que essa categoria funcionasse como Deus das lacunas, só que ela não funciona. Porque ela integra, de tal maneira, a ciência e religiosidade, que é de uma forma diferente como muitos professores colocavam. E aí, o que aconteceu? Eu criei uma nova categoria, pra entender alguns professores, que eu chamei, de fato, de Deus das lacunas. Porque, o que aconteceu com esses professores que eu entendi que eles se colocavam como categoria do Deus das lacunas? Eles compreendiam o conhecimento científico e se utilizavam do conhecimento científico até onde o conhecimento científico propôs e conseguiu respostas. Aonde o conhecimento científico não atingiu ou, por alguma razão, o professor desconhece, ele responde com Deus. Que é exatamente de onde vem o nome Deus das lacunas. Exatamente. Onde tem uma lacuna, eu coloco Deus. Exatamente. A ciência não sabe por que isso aqui acontece. Então, é Deus que tá fazendo. É Deus, exatamente. Mas quando a ciência descobrir, deixa de ser Deus e passa a ser ciência. Nossa, exatamente. Genial. Você criou isso? Não, não. Isso, na verdade, o Dawkins já descreve. Eu não sei se a ideia foi dele, de fato. Deus das lacunas é antiga. É, uma ideia mais antiga. Mas eu usei como uma nomenclatura pra descrever esse tipo de professor. Uma quarta categoria. É. Legal. E aí, uma das questões surge é, mas isso não é exatamente a mesma coisa que integrar a fé ao conhecimento científico? E aí entra um pouco de como eu interpretava os meus dados. Pra mim, os professores que faziam isso, eles não estavam colocando as coisas no mesmo lugar. Eles separavam religiosidade e ciência. E a religiosidade deles servia exatamente pra cobrir os buracos que, eventualmente, a ciência deixava. Religiosidade e ciência entravam na mesma coisa, só que em momentos diferentes, né? Exatamente. Quando eles se complementam, são duas coisas separadas que você pode interpretar o mesmo fenômeno de duas maneiras a depender do seu contexto, né? Exato. Acho que é tipo isso. Dois. Só pra entender um pouco sua metodologia, pra interpretar, categorizar esses professores. Você via frase por frase dele? Sim. Você olhava uma frase e falava assim, essa frase tá nessa categoria. É isso? Ah, tá. Não. Não? Isso pode acontecer. Mas, basicamente, a gente lê e relê as entrevistas. Transcreve, né? Lê e relê as entrevistas um milhão e meio de vezes. Discute e tal. Discute. E aí, algumas frases a gente separa, porque são frases que têm elementos importantes pro resultado da pesquisa. Essas frases eu vou tentar entender em que categoria elas colocaria. E depois, olhando o contexto geral dessas frases, eu tento entender em qual categoria o professor e o seu respectivo estudante se colocariam. Se colocariam não, né? Eu colocaria, né? Porque sou eu que tá... Ah, uma coisa importante. Eles não tiveram em momento nenhum conhecimento de que categoria eu usava. Eles falavam livremente o que eles queriam. Legal. E, aproveitando a pergunta que o Lucas tinha feito, o professor, ele, na maior parte das vezes, ele se encaixa em uma categoria de fato. Ele pode até existir um determinado grau de trânsito, dependendo da frase que ele soltou. Ah, essa frase parece estar mais na categoria de deusas lacunas. Essa parece que ele se coloca mais em outro lugar. No fim das contas, quando a gente pega o contexto geral, fica mais claro de entender. Mesmo que tenha frases que, soltas, elas se colocam em categorias diferentes. O professor, num contexto geral, dá pra gente entender dentro de uma categoria só. Cada um em uma categoria. Então, beleza. Então, primeiro você foi lá nas escolas, entrevistou o professor, entrevistou o aluno, transcreveu... Entrevistei só o professor. Ah, foi bom. Não presta atenção na introdução. Não pode. Então, você foi nas escolas, entrevistou o professor, transcreveu o que eles falaram, viu o que eles falaram e falou, ah, beleza, você tá nessa categoria, você tá nessa categoria e categorizou eles. Exatamente. E o que você achou, então? Conclusões, né? Vamos pros finalmentes. Com dó de dar o spoiler final. Mas só uma outra coisa. Não sei se você chegou a mencionar. Você pegou diferentes confissionalidades. Ah, sim. Você lembra quais são? Sim, sim. Tá. É, escolas laicas, católicas, judaica e protestante. Tá. Você buscou outras, mas não tem aqui em São Paulo, né? Na verdade, tem uma escola islâmica que não deixou entrar também. E aí, a minha ideia inicial era, dependendo do contexto, vai mudar a forma como o professor ensina evolução. E no fim das contas, o que eu percebi é... É. As escolas não influenciavam o professor a ponto dele ter que mudar, de fato, o seu discurso pra ensinar evolução, mesmo se a escola fosse laica ou se a escola fosse confissional. Na verdade, o que acabava mudando o discurso do professor era a sua própria confissão religiosa. Então, não importa se ele trabalha numa escola protestante. Tipo, a escola não mete o bedelho no jeito que ele vai ensinar a evolução. Não, claro que assim. Isso também é o discurso do professor. Se o professor começar a ter ideias ou colocar ideias de uma forma extremamente material, renegando qualquer coisa relacionada ao conhecimento religioso, provavelmente isso geraria algum tipo de problema. Só que eu não verifiquei isso. Então, o que ficou bastante marcado? Alguns professores, eles se colocavam bastante na categoria que se utilizava das duas formas de conhecimento, dependendo do momento onde o aluno ou a aluna estaria inserido. E aí seus alunos entendiam mais ou menos dessa forma também, eles se colocavam dentro de contextos diferentes. Em nenhum momento professores colocaram como algo incompatível os dois conhecimentos. Em nenhum momento também eu verifiquei professores que colocavam uma integração sistemática dos dois conhecimentos com uma mesma raiz. Mas eu verifiquei que em alguns casos tinham professores que se demarcavam mais pela categoria de Deus das lacunas. E isso pra mim foi um problema grande. Porque quando você coloca a categoria de Deus das lacunas, ela na verdade, ela traz um problema de concepção de natureza da ciência. E esse pra mim é o resultado mais importante do meu mestrado. Que muitas vezes o professor, independentemente da religiosidade... Claro que isso já geraria outros trabalhos. Será que é mais fácil um professor ter problemas de natureza da ciência quando ele é muito religioso? Isso é outra pergunta. Mas qual que é o dado importante? Às vezes o professor tem um problema de concepção de natureza da ciência quando ele coloca, por exemplo, que uma coisa não respondida pela ciência é passível de resposta pela sua religiosidade. Porque a ciência não funciona assim. O que eu não sei, eu atribuo à religião. A ciência funciona. O que eu não sei, eu não sei. Eu sou ignorante nessa questão. E tudo bem, ah, mas eu acho que foi Deus que criou antes do Big Bang, etc e tal. Mas você pode até ter essa ideia na sua questão, na sua vivência religiosa. Porque na sua vivência científica, o máximo que você pode chegar é nós não sabemos. Então quando um professor começa a responder, e aí eu fui para o Big Bang como um exemplo mais extremo também. Porque às vezes o professor, ele não tinha conhecimento de alguma questão e aí ele respondia com religiosidade. E não é nem que a ciência não respondeu, era só uma questão de desconhecimento às vezes. E aí ele respondia com religiosidade. E para mim, o mais problemático é, o aluno fica com uma concepção de ciência que é equivocada. Então daí a necessidade da gente trabalhar com os professores concepção de ciência e mostrar como o conhecimento científico é formulado de fato. Porque se o professor chega sem entender como o conhecimento científico é produzido, a chance dele distorcer isso na sala de aula e formar 200, 300 pessoas que não entendem ciência, entendem ciência só como algo enciclopédico. E um monte de fatos para você decorar e citar, é gigantesca. É, daí a importância da nossa divulgação científica. E por que a gente está explicando como que o Marx fez essa pesquisa? Porque a gente precisa falar como é feito todo tipo de pesquisa. Qual é o trabalho do cientista por trás disso, dessas afirmações, né? Exatamente. Então no fundo, no fundo, a religiosidade aí foi só um indicador que os professores não compreendem natureza da ciência, esses grupos de professores. É. Religiosidade foi, sei lá, uma forma de você identificar isso, né? Exatamente. Uma coisa que seria interessante de pesquisar seria, os professores ateus têm mais facilidade em compreender a natureza da ciência? Isso é uma pergunta que uma professora da banca fez. O que eu achava? E assim, não é uma pergunta de fácil resposta, né? Os meus dados diriam que sim. Os professores que se colocavam como ateus, primeiro que eles não negaram a fé que eventualmente aparecia entre seus alunos. Eles, boa parte das vezes, eles deixavam livre trânsito entre os dois conhecimentos. Mas, algumas vezes, os professores que se colocavam como religiosos, eles cometiam esses problemas de concepção de ciência. E aí levaria a outras questões, assim. Poderia fazer um doutorado em cima dessas questões, mas por enquanto eu estou de férias. Nossa, pô, mas eu fiquei bolado com essa afirmação, porque, pô... É, e é complicado. E é por isso que a gente bate no episódio de hoje pensando em como foi produzido o trabalho, mas todo episódio, pensando até quando a gente colocou o Decifrando a Terra, que a gente chamou a Bia, a Bia ficou preocupada em falar evidências do como a gente sabe o que a gente sabe, que evidências levam a crer que o Big Bang foi desse jeito e não de outro. Porque as pessoas, elas precisam entender que a ciência, ela não tira um determinado conhecimento, a ideia da cartola. Ela tira de algum lugar. E é isso que vai diferenciar um conhecimento do outro. E é aí também que está toda a beleza da ciência. Primeiro em assumir o que a gente não sabe, e talvez não saiba nunca. E segundo, que a gente vai trabalhando com pistas, a gente tem um trabalho de investigador no fim das contas, só que investigador do mundo. Eu tenho muito medo do que isso pode gerar, cara. Tipo, é claro, é um dado, achei ótimo, muito bem concluído. Mas eu tenho muito medo do que pode gerar isso, porque se a gente chega à conclusão de que a religiosidade do professor está alterando o modo como ele está ensinando a ciência, putz, pode gerar algum tipo de, sei lá, preconceito ou algum receio de professores, de quem está contratando esses professores para com a religião da pessoa, entende? Infelizmente, na verdade, assim, até acho que em alguns casos deveria. Se a pessoa vai dar aula de ciência e ela tem preceitos criacionistas, cara, desculpa, ela não tem que dar aula de ciência. Vai dar aula de catequese, de qualquer outra coisa. Mas não é para estar... Ou, no mínimo, você dê aula de ciência e se divida os dois campos, se for possível. Eu teria dificuldade em fazer isso. Mas se a pessoa conseguir se dividir entre o universo científico e o universo religioso, ótimo. Mas eu acho que isso é um exercício dificílimo, principalmente para quem tem grande convicção numa religião. Mas o resultado disso a gente já vê. Projeto de lei tentando colocar criacionismo na escola, MBL colocando escola sem partido. E aí, o ensino de evolução é colocado em xeque também, porque se você não pode questionar um elemento que tem alguma cunha de religiosidade, o ensino de evolução, para alguns religiosos, ele coloca a religião em risco. E, cara, o dia que os religiosos perceberem que entender evolução não coloca a religião em risco, acaba uma treta que é desnecessária. Tenha a sua religiosidade, só que entenda ciência. E aí, se você conviver com a sua religiosidade bem entendendo ciência, ótimo. Só que as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem fazer isso. E vira uma briga de foice no escuro. Aqui eu só tenho um adendo, Max. Eu concordo muito com o que você falou e achei muito legal. Mas, por exemplo, quando se trata de políticas públicas em levar criacionismo para a escola ou proibir o ensino de evolução nas escolas públicas, eu acho que aí não tem que depender apenas de políticos. Porque eles não têm conhecimento científico. Aí bate no pé dos cientistas e irem para a área política. Exatamente. E sair um pouco da área de pesquisa. Não sair necessariamente, mas abrir o campo, entendeu? E agir socialmente. Concordo. Real. Total acordo com o adendo. Muito, muito. Até arrepia. É mesmo porque o que tem acontecido é justamente o contrário, né? As bancadas religiosas são, sim, muito fortes na política. E elas, sim, fazem grande pressão para que tenha ensino religioso dentro da área de ciências. O que a gente está falando nesse episódio não é que, ah, não pode ter religião. O que a gente está mostrando nesse episódio é que dentro do ensino formal, ou na verdade até do ensino não formal, mas quando você vai falar sobre ciência, não cabe falar sobre coisas que não são científicas, no caso, por exemplo, do criacionismo. Como o Max falou. Se você quer ter sua religião, quer fazer suas coisas, ótimo. Tem o seu espaço lá para você fazer, tem o momento para fazer. Agora, dentro de uma sala de aula pública, ou não só pública, particular, dentro de uma aula de ciências, não é o momento para isso, né? É, uma coisa que eu quero falar também é que a gente está falando isso no ponto de vista nosso das ciências naturais, né? Por exemplo, se você for um historiador e está falando sobre ciências sociais, você pode falar sobre, sei lá, a história das religiões. Ah, obviamente, sim, sim. Obviamente, né? É só para não ofender a galera das humanas que... É, claro, é claro. Porque religião também é um tema muito pesquisado. O pessoal do GizCast pesquisa a história das religiões e eu acho isso bem legal. A gente não é contrário às pessoas estudarem a importância da religião, a parte social, a parte histórica e como ela mudou a sociedade. A religião foi muito importante na nossa sociedade. A gente não tem discordância disso. O problema é que a religião quer entrar numa área onde ela não deve estar, que é o ensino de ciências. No caso, a gente falando aqui como a gente está todo mundo entre biólogos, então a gente fica geralmente mais tentado a falar da área de biologia. Mas, como o Caramelo lembrou, tem outras áreas. Mas o que a gente está falando é... O ensino de criacionismo dentro da biologia, no meu modo de ver, não cabe numa escola. Eu vou extrapolar. E eu acho que o ensino de criacionismo, na verdade, galera, sim. Quando eu falei que é uma... Polemizar com intelectualidade logo no começo do episódio, eu acho que o criacionismo, como o Dawkins fala, muitas vezes ele funciona, sim, como uma afronta à intelectualidade. Porque o criacionismo, na hora que ele for entendido como um mito da criação, pra mim não tem mais problema nenhum. Não tem mais. Aí tem o valor religioso no sentido histórico, social, e até da perspectiva de ciências sociais. Agora, enquanto ele for entendido como uma verdade, nesse mundo de pós-verdade que a gente vivencia, onde cada um que tem a sua crença, pode colocar a sua crença pra cima dos dados, do que a gente já descobriu, não tem condição. O criacionismo tem que ser mais do que nunca entendido como um mito. E é uma discussão que, assim, a gente não vai negar religiosidade, e a religiosidade não tem arma pra combater ciência, porque são coisas distintas. Então, acho que... É, a partir daí que vem discursos que falam que a gente... Professores de ciência estão doutrinando os alunos ao falar de evolução, e está acabando com os preceitos básicos de moral. Mas a gente entra numa problemática aí, a gente vê... A gente analisar a partir de que ponto... O que a gente vive hoje é também uma doutrina, sabe? A partir do momento que você fala, por exemplo, que você, ao ensinar diversidade de gênero numa aula, você está doutrinando o seu aluno à ideologia de gênero. Mas é aí, o que a gente vive hoje é uma ideologia também. Como se a visão voltada pra... Porque é visto hoje como... Homem é homem, mulher é mulher. Isso é uma doutrina, o que está sendo vigente. Isso daí não é neutralidade, sabe? Tem até um episódio do Anticast que ele fala sobre isso, sobre decolonialismo. É uma característica disso. Quando você vive uma doutrina que está sendo vigente, você desvalida todas as outras visões, falando que essas outras visões são ideológicas, são doutrinantes, sendo o que você está vivendo atualmente é uma doutrina, é uma ideologia. E mesmo porque esse projeto Escola Sem Partida, esse projeto de lei, quer colocar o ensino de criacionismo, ele não quer colocar o ensino de criacionismo qualquer, ele quer colocar o ensino de criacionismo cristão, ele quer colocar o ensino que... A ideologia dele, ele quer colocar o que ele acredita, entendeu? Isso é uma ideologia também, sabe? É esse modo de ver. Mas tem uma coisa que eu queria pontuar. Duas coisas, na verdade. Primeiro, ensino de criacionismo não é o outro lado da moeda do ensino de evolução. Ensino de criacionismo é o ensino de um mito. Coisa que, desculpa, gente, não existe evidência nenhuma, por mais que o criacionismo possa se travestir de design inteligente ou de qualquer pesquisadorzinho que se diz cientista e, na verdade, não é. Segunda coisa, desculpa quem vai se frustrar, mas existem coisas que são verdades e existem coisas que não são. Ah, mas a pós-verdade, todo mundo tem sua verdade... Não, não é assim que funciona. É como o que o Lucas colocou. Existe uma diversidade sexual no sentido de gênero e que é difícil de entender, às vezes, porque a gente viveu sob uma ideologia muito operante durante muito tempo. Mas é fato, é fato, e isso não tem... Ah, mas eu sou contra o fato. Desculpa, não adianta você ser contra o fato. O fato vai continuar existindo você sendo contra dele. Exatamente, porque as pessoas falam, ah, eu sou contra a homossexualidade ou contra a evolução. É a mesma coisa que você se colocar contra a gravidade. E pode ficar tacando pedra pra cima até ver quando que a gravidade vai se importar com a sua opinião. Novamente, iremos... Dá aquela... Descordadinha... Que nem no episódio passado de Crianças e Ciências, eu não acho que o Marx esteja errado, eu concordo com ele, eu só acho que o nosso approach deve ser um pouco diferente. Porque não adianta virar e falar que a sua verdade não existe, porque a pessoa tá rodeada de locais que são homofóbicos, locais em que ela está repleta de pessoas religiosas, a família dela é religiosa, tipo, o bairro dela é religioso, ela vai todo domingo ver as pessoas numa confissão religiosa, e aí? Tipo, a gente vai falar que isso não é verdade pra ela, pra gente, a gente consegue compreender que são valores diferentes que a gente dá pra ciência ou pra religião. Mas pra ela que é a vida, é o dia-a-dia, é a rotina, é a família, sabe? Como que a gente trabalha nessas coisas? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, é trazer como que a ciência é produzida. A partir do momento que a pessoa entende como um determinado conhecimento é produzido, ela vai se apropriar dele. Ah, mas vai ter o fulano lá que não... Mesmo assim, vai continuar sendo criacionista. Vai. A gente nunca vai convencer todo mundo. E assim, a gente vai amarrar o cara e fazer ele engolir a origem das espécies? Não. Só que quando tiver algum tipo de disputa baseado em conhecimento científico e conhecimento religioso, mitológico, qualquer nome desse, a gente vai sim ter que fazer uma disputa. E aí entra nos cenários mais abrangentes possíveis, pensando em leis sobre ensino de evolução, leis sobre debate de cura gay ou qualquer outra ideia que seja colocada de cima pra baixo por algum religioso ou por algum idealista. É, a gente não precisa nem falar de religião. A gente pode falar de ideologia política, né? Tipo, existem pessoas que são tão, sei lá, presentes em uma ideologia política que ela defende coisas que, mesmo apresentando dados, você não muda. Exatamente. A velha questão da, sei lá, velocidade nas marginais ou de criminalização da transfobia, por exemplo. Tipo, o Brasil é o país que mais mata travestis. Isso não indica nada pras pessoas. Tipo, nada. Não importa a gente falar que, por ano, morrem milhares de pessoas trans que a pessoa não tá nem aí. Porque isso não é parte dela. E se ela falar isso no círculo de amigos dela, da família, as pessoas vão julgar ela, entendeu? Eu realmente fico numa crise de como conversar com essas pessoas, sendo que existem mil outros fatores e você é um insignificante que não faz parte da vida daquela pessoa. É, o próprio Atila e o Pirula, eles abordam isso bastante nos vídeos dele. E eu não lembro agora qual vídeo especificamente, mas se eu lembrar, eu vou colocar o link aqui na postagem, assim como todos que a gente usou pra esse episódio. Mas eles falam que as pessoas são assim. Elas têm uma ideologia prévia e elas vão pegando o conhecimento ou as notícias que elas acham que estão dentro da ideologia dela. Então não adianta você mostrar um dado, ela vai falar, ah, mas esse dado, isso aí foi manipulado, isso aí são grupos internacionais que estão por trás. E ela vai continuar. Ao invés dela adequar a visão de mundo dela, a realidade aos fatos, ela escolhe os fatos que ela quer de acordo com a visão de mundo dela. Não, e a gente pode ver vários, se a gente pensar em ideologia política, né? O Caramelo colocou que isso, esse tipo de problema transcende a religiosidade. A gente pode ir para os diversos cenários de ideologia política. O estalinismo na União Soviética foi um exemplo de negacionismo da ciência que foi uma das questões responsáveis por afundar a União Soviética. E apagou o bigote que dá as fotos. Exatamente. E reparem que a gente está falando em estalinismo e não em socialismo. São coisas diferentes. Pensando no quanto a União Soviética se desenvolveu em agricultura, desculpa, em tecnologia, bom, em agricultura também, pensando em questões genéticas, os Estados Unidos despontou por quê? Porque a União Soviética estava tentando fazer exatamente isso que o Arnone falou, adequar os fatos à sua visão e não colocar os dados, de fato, a serviço da produção de conhecimento. Mas eu acho que a grande questão é, o meu problema com esse discurso estar em aulas de ciência é realmente qual o espaço que a gente vai falar sobre isso. Eu posso falar que uma ideologia é verdade para alguém, uma vez que ela está rodeada dessa ideologia? De fato, ela existe. Eu não posso falar que isso não é verdade para ela, mas isso precisa estar dentro da aula de ciências, entendeu? Não, mas eu acho que tem coisas que não são verdade ponto final. Não tem embasamento em cima de fatos, é isso? É, é tipo isso. Acho que o criacionismo, por mais que as pessoas ficarem imensamente felizes se ele tivesse sido verdade material, ele não é. E acabou. Porque a gente não tem evidência nenhuma. Ah, mas ela acredita então para ela é verdade? Desculpa, ela acredita, mas não passou a ser verdade. Pode ser um negócio que ela acredita. E assim, cada um acredita no que quiser. Você perguntou um negócio, você teve dados também de professores que negavam a ciência e ensinavam algo claramente criacionista? Tão diretamente não. Não? Não, tão diretamente não. É tudo mais velado. É, mais velado. Os professores, inclusive, os mais religiosos, eles até se colocavam. Não, eu sou cientista, eu não posso negar o conhecimento científico. Mas tem coisa que a ciência não explica. Então era sempre mais ou menos esse... Nessa outra categoria que você criou depois. É, é. É interessante, né? Porque esse conflito entre ciência e religião, pra pessoa, ela não interfere no conteúdo que ela vai dar, né? Pra lá, ensinou a evolução pros alunos. Mas, de certa forma, menos, assim, aparente, acaba sendo transmitido também pros alunos, né? Que é a base ali, que é a natureza da ciência em si. Exato. Você falou bastante de o que é pós-verdade, mas o que é pós-verdade pra galera saber aí? Pós-verdade é basicamente a ideia de que uma crença pessoal pode sobrejulgar um fato ou um dado evidente. Por exemplo, pensando, eu acho que a religião acaba sendo um campo bastante fértil pra pós-verdades, né? Ou mesmo pensando essa galera que defende que existe uma ideologia de gênero e tal. Eu acho que é isso. O que tem muito, atualmente, e a gente vive num país democrático, é aquele velho discurso das pessoas, ah, mas todo mundo tem direito na crença que quiser, todo mundo é livre pra ter qualquer pensamento. Então, dentro do nosso território, segundo a nossa Constituição, as pessoas são livres pra acreditar que Deus fez ela a imagem e semelhança se elas quiserem. O que a gente tá discutindo aqui e o que a gente bate na pós-verdade é exatamente isso. Tudo bem, você quer acreditar que Deus te fez a imagem e semelhança há 10 anos atrás? Legal, mas você não pode pautar políticas públicas, você não pode querer ensinar isso numa escola, numa aula de ciências. Eu tenho discordância com essas pessoas, sim, mas... Muitos. Mas pela nossa Constituição, pelo país que a gente vive, a gente tem que respeitar todas as crenças das pessoas. E só um último ponto em relação àquela fala que o Caramelo trouxe há alguns minutos já de, tipo, tem gente que a gente não vai conseguir chegar. E é verdade, tem gente que a gente não vai chegar nunca por falhas dos cientistas, como a Camila falou, e tem gente, cara, que vai estar do outro lado sempre. Acho que é... É um pouco isso também. Só um comentário ao que o Anny falou, não poderia nem ter Deus... O que que tá escrito na nota mesmo de real? É Deus é amor? Deus seja louvado. Deus seja louvado, gente. Olha que absurdo. Bom, o fato do Estado ser laico ou não já é uma outra discussão pra um outro episódio gigantesco, né? Mas, na teoria, a gente vive num Estado laico no qual nenhuma religião deveria ser preferida em detrimento das outras. E não é o que a gente vê, né? Assim como todo esse projeto, a gente vive num país onde grande parte dele é cristão, então muitas pessoas acabam tentando colocar a religião cristã acima das demais, tanto em projetos de lei quanto na bancada religiosa, enfim. Tem um artigo aqui chamado Conflito Criacionista e Evolucionista no Brasil que foi publicado na revista Scientific American Brasil em 2012 e ela mostra que 50% dos estudantes universitários afirmam aceitar a evolução biológica, ou seja, um pouco mais da metade aceita, mas isso também não obriga a descartar a crença em Deus, que é o famoso, aquelas pessoas que, ah, eu acredito na evolução, mas eu acho que é Deus que direciona essa evolução, então eu acho que é Deus que, enfim, programou tudo isso. Me deixa um pouco preocupado em pensar que é mais da metade, mas os outros 45% talvez possam não acreditar em evolução biológica, né? E aí vem exemplos como o da Turquia no passado, que a Turquia parou de ensinar evolução no ensino fundamental dela. Algumas regiões dos Estados Unidos não ensinam evolução, então não acho que aqui no Brasil a gente tá ameaçado de parar de ensinar evolução tão breve assim, mas é de se pensar, né? É, eu fico pensando se isso é uma, por conta da evolução, ela acabar esbarrando em muitos preceitos religiosos, ou se estamos falhando em alguma metodologia e não estamos sendo claros em como que ocorre a evolução. É de fato, é uma coisa muito complexa, você precisa passar por alguns conceitos para explicar a evolução. Mas ao longo da história da religião, a gente já teve o geocentrismo, por exemplo, e depois passamos para o geocentrismo, enfim. Dentro da história, a religião sempre foi contrária a vários conhecimentos científicos, se é assim que a gente pode dizer, e aí chega um momento que não dava mais e depois a religião vai lá, no caso a cristã, né? Que pelo menos é que eu tenho o maior contato. Ah, é, foi mal, é, o sol está no centro do sistema solar. Ah, é, foi mal, a gente falou que homossexual era doença e a gente vê que não é agora, oh, foi mal. E aí vai indo, talvez chegue um dia que a igreja vira e fala assim, ah, tá certo, a gente não foi criado há 10 mil anos a imagem e semelhança do homem, entendeu? Ah, já chegou, né? É, o Papa, ele fala para ensinar evolução. Então, por quê? Porque exatamente isso, chega um momento que não dá mais para segurar. O problema é a falta de as pessoas saberem como a evolução funciona mesmo. porque o dia que elas perceberem que, sei lá, um macaco não deu à luz e saiu um humano do jeito que a gente é hoje de um chimpanzé, a pessoa vai falar, nossa, de fato, faz sentido alguma coisa. Porque tem gente que acredita de fato que um dia um chimpanzé deu à luz a um ser humano. Os macacos de hoje vão virar ser humano um dia. Exato. Tudo bem, se o conhecimento não chegou até ela, não tem problema, gente. Ninguém nasce sabendo e ninguém é obrigado a saber isso. E nem todo mundo tem acesso, né? O problema é quem tem acesso, tem o conhecimento, tem coisa e vai lá no governo e faz o projeto de lei e tudo, porque ignora os fatos, assim, não é... É uma famosa preguiça científica, cara, preguiça de pensar. Não, e tem a parte da preguiça científica e tem a parte do malcaratismo. O quanto que boa parte dos religiosos que estão aí defendendo lei e antievolucionismo ganham dinheiro com as suas próprias religiões. Acho que isso também é um fator importante. Quanto mais eles reivindicarem a própria religião, por mais besteira que ela fale, eles vão ganhar mais dinheiro. e a gente está cheio de pregadores com esse tipo de atitude, principalmente no Congresso. Cara, eu e o Max, a gente foi numa universidade aqui em São Paulo que ela tem confissionalidade e a gente foi ver uma palestra sobre evolução. Tinha três convidados, só um acreditava na evolução. Os outros dois eram criacionistas dentro de uma universidade em São Paulo. Excelente universidade. O debate era se existia evolução ou não, era isso? A gente acho que nem entendeu o debate. No fim, coitado, os três convidados... Coitado! Não, é que assim, os três convidados eram religiosos, inclusive o que acreditava na evolução. E ele, mesmo sendo religioso, ele falou, gente, mas a evolução não é uma questão de... A evolução é um fato. Não é opinião. Vamos partir da evolução é um fato? E os outros dois convidados e o resto da plateia ficava contra ele, que também era religioso. Sim, sim. Mas é por isso que não adianta o Papa vir falar, gente, a evolução é um fato, beleza, porque a gente tem uma série de religiosos ou religiosidades que são negacionistas do conhecimento. E é isso. E vai ter gente que nunca vai ser convencida. A gente tem gente falando de Terra plana, tipo, que é um conceito fácil, é você olhar para a foto da Terra e ver que ela é redonda. Putz, eu não sei o que está rolando hoje, velho. É uma era da pós-vindade, de fato. Vamos pensar também na condição humana, né, de ser. Tipo, o humano, ele evoluiu e se agrupou em sociedade em torno de mitos. Tipo, essa é uma teoria antropológica, assim. É fácil de compreender. Tipo, a evolução, o que ela fala para a gente? Ela fala que as coisas estão acontecendo, que tem uma pressão, mas que, meu, queridão, soltou e foi, foi, foi indo. Aconteceu. É tipo, a evolução fala assim, aconteceu. Basicamente, a evolução fala que as coisas mudam ao longo do tempo. Isso. E, cara, a gente consegue ver isso. A gente consegue ver isso em populações que se reproduzem muito rápido, sei lá, por exemplo, em bactérias, até em pequenos invertebrados, a gente consegue ver isso. Mas mais do que isso, Eu sei, mas, ó, pensa para uma pessoa que, cara, você não tem mais um sentido na sua vida. Esse é o tapa na cara que a evolução dá. Porque, tipo, você é só mais um, você é um N ali que se você, se não fosse hoje em dia, você que é míope, você já teria sido comido. Não, e não só você, a sua espécie é só mais uma. Porque quando a gente entende a evolução de fato, a gente vê que a nossa espécie é uma espécie de animal como qualquer outra. Só que a gente tem um encéfalo um pouco diferenciado e a gente consegue raciocinar e fazer umas outras coisas que outros bichos não conseguem fazer. Só que a gente tem, em algum grau, preocupações muito semelhantes às de outros bichos. A gente vive em sociedade, a gente vive em grupo, tem a questão reprodutiva, etc. Claro que eu não estou falando que é a mesma coisa. Tem outras questões, a gente elabora algumas ideias de uma forma completamente distinta. Mas falar isso para a nossa espécie, depois de tanto tempo achando que a gente era o filho mais querido, cara... Por isso que eu falei no começo do episódio que as ideias de Darwin revolucionaram. porque antes era aquela escadinha que tinham todas as espécies e a espécie humana estava no topo dessa escadinha. E aí você percebeu que não existe escada nenhuma, que a gente é apenas mais uma no meio de todo mundo. É por isso que o heliocentrismo foi também um grande impacto. Só de você falar ei, o planeta Terra não é o centro do universo deve ter doído para as pessoas. Não, e parafaseando o Sagan, ele fala da astronomia, mas a evolução acaba sendo também um exercício gigantesco de humildade. E está na hora de a gente assumir essa humildade. Então vamos agora para o disco de ouro. Porque eu virei rosto agora. Você não chama Simone não. Não chama Simone não mais. Segura! Vai, Arnone. Podemos então? Podemos. Vai, Simone. Dá o play. Vai, Simone. Então vamos aqui no disco de ouro. Quem quer começar? Pode ser eu. Por favor. Minha dica de hoje é o seguinte, é uma só. Eu não gosto de dar várias dicas como vocês dão, porque no fim das contas ninguém vê nada do que vocês falam. Nossa, mentira que a gente recebeu no Twitter várias pessoas dizendo que estão vendo coisas que a gente já viu. Não, eu gosto de foco. Eu falo uma coisa só. Então fala uma coisa só. Então fala logo. Eu já falo até demais, viu? Eu quero falar sobre a nona arte que é o quadrinho. Palestrinha. Eu quero recomendar um quadrinho brasileiro chamado Day Tripper. Meu, eu conheço muitas pessoas que curtem quadrinho, mas poucas leram esse de fato. É de dois gêmeos chamado Fábio Moon e Gabriel Bah. Ele saiu faz uns alguns anos aí, uns 5, 6 anos. E ele fala sobre um cara que tem 40 e poucos anos e ele escreve... Como é que é o nome quando você morre? Epitáfilo. Não. Morre as póstumas. Rápido. Não, não, não. No jornal. Obituário. Obituário. Isso. Eu ia falar no ensino. Morri. Pós-picados. Vem a tomar no meu lugar. Ele conta a história de um cara que ele escreve obituários no jornal e ele investiga... Ou seja, ele investiga a morte de alguém, de alguém geralmente banal e faz uma pequena frase sobre aquela pessoa, quem era aquela pessoa e tudo mais. E no primeiro capítulo ele morre. Isso não é spoiler. Ele morre logo em seguida e mostra no fim do capítulo qual seria o obituário dele caso ele tivesse morrido naquele momento. E... Mas depois, em outros capítulos, começa a mostrar a história dele em outras épocas da vida dele. Por exemplo, na época da faculdade, quando ele entrou na faculdade e conheceu uma namorada que ele lembrou há muito tempo e tal. Uma grande história da vida dele. E no fim desse capítulo ele morre de novo. E mostra no fim desse capítulo o obituário. ele morreu. Não, só pra falar dinâmica. Parece a história de criança, né? Ele só quer dar uma dica, mas ele vai dar a dica inteira. A dica do spoiler. A dica inteira. A dica inteira. Não precisa nem mais ver o quadrinho, galera. É... Não, isso não são spoilers. Tá nos primeiros 20%. Então basicamente é tipo assim, ele vai mostrando épocas da vida desse mesmo, dessa mesmo cara, desse mesmo personagem. E é tipo assim, como seria o obituário dele caso ele morresse nesse momento. Então é bem legal e assim, no fim, eu chorei demais. E assim, eu não choro com quadrinho muito raro. Eu chorei demais, assim, você começa a ver sua vida como dessa maneira. Você aí, se você morresse hoje, qual seria o seu obituário? Valeria a pena esse obituário? Enfim, é isso aí. Day Tripper, tal como a música dos Beatles, Gabriel Bah e Fábio Mundo. Eu tenho duas dicas. A primeira vai ser um rebate à frase do Tom, que é... Leiam Tolstói, porque Tolstói, ele era completamente contra as convenções humanas. Nossa, eu adoro Tolstói. Então toda vez que você lê o Tolstói, ele vai dar um tapa na cara de alguma convenção humana, assim. E um dos livros que eu recomendo que é curtinho, que é ótimo de ler, assim, primeira leitura de Tolstói, é A Morte de Ivan Illich. eu ia falar isso. A Morte de Ivan Illich. É, Morte de Ivan Illich, que é sobre um cara que tá definhando até ele morrer. Não estou dando spoiler, o nome do livro fala que é a morte. E aí você vai lendo e no final você entende que não importa nada. Tipo, não importa se você vai chamar alguém, não importa como você vai morrer, não importa nada, não importa que você vai morrer. Nossa, então o seu obituário não faz sentido, cara, é uma convenção humana, você só vai morrer. Então leia os dois, vamos ver, fazer um debate. Daria um episódio. Leia o Sartre, o negócio tá ficando pesado. Fala de morte. E quando o Caramelo falou, ah, esse título me lembra muito, o título fala que o cara vai morrer mesmo que é a morte, eu lembro dele daquele filme que chama O Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Então você sabe que o cara vai morrer e sabe até quem é assassino. No título. E o segundo é mais próximo com a discussão que a gente teve aqui sobre um pouco de pós-verdade, mas nem tanto. É mais pensando em questões da, sei lá, que a vida não tem um sentido e que você não é tão especial assim. tem um podcast que chama Não Obstante, que ele é uma filial do Anticast, é tipo um podcast irmão, assim, filho. E é o episódio número 2 que chama Do Imaginário ao Trágico, que é com o professor Rogério de Almeida aqui da Faculdade de Educação. E ele estuda filosofia trágica colocando isso na educação. Então o que é filosofia trágica? É a filosofia do Nietzsche, que basicamente fala que as coisas não fazem sentido. Tipo, o sentido que a gente atribui às coisas pouco importa porque as coisas não têm sentido e no final você... A mesma coisa, você vai chegar e... É mais fácil aceitar que a vida não tem sentido ou você fica aí tentando atribuir sentidos e quando chegar no final você vai entender que ela não tem sentido mesmo. Não, cara, cara. Vem sim. Você é especial. Só que não. Minha dica, um, eu estava vendo antes de vir para cá no celular, estava lendo o Reddit e aí tinha uma pergunta lá. Um cara estava perguntando se no hemisfério norte a concentração de CO2 aumentava no inverno porque as folhas das árvores elas caíam. E aí um cara respondeu a pergunta dele falando que sim e deu uma explicação e postou um vídeo do YouTube da NASA que é um cara mostrando um modelo que ele fez da concentração de CO2 em um ano. Então mostra assim certinho você consegue ver colorido a concentração de CO2 ela está em vermelho e aí ela vai aumentando muito, 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 muito durante o inverno e aí na primavera ela começa a descer que é quando as árvores começam a voltar com as folhas de novo e absorver o CO2 e produzir oxigênio. Muito doido. É muito legal. E esse vídeo é uma prova concreta que a Terra é plana porque ele está filmado em 2D. Você pode ver. Ninguém conseguiria filmar a Terra assim. A NASA, tá? Esse vídeo é da NASA então a NASA falou que é da Terra. Ainda é por isso. E a outra é assistam os filmes do Oscar. Nossa, matou todos. Eu não podia falar aqui. Assista os filmes do Oscar. Todos eles. Já era. Risca. A Camila está dando risada mas ela mutou o microfone. Ai, eu ri aqui. Então dá risada de novo. Então Camila, aproveita... Nossa, que autêntica essa risada. Camila, aproveita que você desmutou o seu microfone e dá a sua dica aí. Tá. A minha dica é no canal TED Edge. Na verdade, eu não sabia que existia. Eu só conheci o TED Talks. Mas o TED Edge é muito legal. São 5 minutinhos de vídeo e eles falam de todos os assuntos possíveis. E são animações bem bacanas. Desde coisas de biologia até história, psicologia. Vai abranger todas as áreas. Inclusive você pode criar lições enquanto professor como o TED Edge. Sim, exatamente. Você entra no site edge.ted.com Já está lá Create a Lesson para você criar uma lição e publicar como se fosse um vídeo para o TED. Sim, bacana. Top. Bom, eu vou dar duas. Eu ia colocar o Deus no Delírio também mas eu acho que eu já falei em algum outro episódio. Eu tenho um primeiro vídeo que é... O que foi? Não, que você deu no primeiro episódio do Deus no Delírio. Não, eu dei o Cosmo. Ah, tá. Tem um vídeo que é uma convenção, um debate, não sei exatamente como chamar, mas tem alguns cientistas participando, dentre eles o Dawkins, o Neil deGrasse e o Bill Nye. E o vídeo inteiro, não vou colocar o link do vídeo todo, mas ele tem mais de duas horas de duração e eu vou colocar um ponto específico que eu achei aqui já editado no YouTube que ele está sob o título Cinismo, Ceticismo e a Opinião dos Outros. assistam, tem momentos, assim, tem uma parte da fala do Dawkins que acho que resume uma parte do nosso debate sobre pós-verdade. E o outro link que eu vou colocar nas minhas dicas culturais é um debate que o Mário Depina fez sobre evolução com um criacionista de alguma universidade que eu sinceramente não me lembro. Não é da Unicamp, porque a Unicamp é famosa por ter essas barbaridades, essas. mas é um debate muito bom pela TV Sesc. Embora eu não ache que a gente tenha que ficar o tempo inteiro debatendo com essa galera, eu acho que esse debate o Mário, ele traz muitas coisas que boa parte dos biólogos eles têm que ter como argumento até pra se lançar na discussão de fato. Ele é um ensino de professor, né? Ah, ele é maravilhoso. Bom, eu vou encerrar com as dicas. A primeira vai ser um filme que, na verdade, eu não assisti, então eu vou dar uma dica de um filme que eu não assisti. Então não vale. Que chama O Vento Será a Tua Herança, que é o caso de um professor que foi condenado por ensinar a evolução nos Estados Unidos. Então vale. É, já deram essa dica, né? Reiterando, reiterando, reiterando que o tema vale. Tá no Netflix? Tá no Netflix. Tá? Tá. Ah, então eu assisti hoje. Mas, deixa eu botar na minha lista aqui. Pelo menos tava. Já que estamos na Netflix, depois que você assistiu O Vento Será a Tua Herança, vá pra uma outra série que chama A Casa de Papel, que tá nessa hype alta aí, todo mundo assistindo, e aí uma pessoa que eu confio muito e não gosto de assistir, falou, assista que vale a pena. Aí eu assisti, eu assisti os três episódios em dois dias. Eu assisti em três. Foi ótimo. Incrível. Assim, a série tem seus pontos ruins, tem seus pontos novelescos, mas tudo bem, porque é uma... Pontos fortes. Pontos fortes. Pontos fortes. A trama, eu gostei muito da trama. Parece um crossover de V de Vingança e Amelie Polan o tempo todo. Boa. Já sei, um ponto forte. Um ponto forte é o seguinte, não é spoiler, mas ao contrário do Lucas eu vou falar um pouco no começo. Eu falei, não foi spoiler. A Casa de Papel é um grupo de pessoas que vão assaltar a Casa de Papel da Espanha. E o que eu gostei é que em 15 minutos de episódio eles já estão lendo a Casa de Papel. Eles já estão lendo a Casa de Papel. Isso, eu estava esperando que ia ficar meses planejando. É, falta chegar. E começa já eles arregaçando. Porque no começo do episódio o cara fala, a gente vai planejar esse assalto durante cinco meses. Eu falei, puta, vai demorar, os caras vão entrar no episódio número 58. Não, no primeiro episódio em 15 minutos eles já estão lá dentro. Então isso é um ponto muito positivo. e cara, as personagens são muito bem desenvolvidas. Eu adorei elas, cara. Todas as personagens são muito legais. Eu achei que foi uma mistura de Prison Break com Lost com Death Note. Você falou três séries ruins. Nossa, olha, Lost é a vida. Eu... Por que eles precisam de tanto papel assim? Por que eles querem? É a Casa da Moeda. Eu sei. Eles assaltaram uma papelaria. É, sim. A calunga. Pontos fracos. Pontos fracos. Eu tenho um ponto fraco para essa série. É aquela... Não tem mais. É aquela série que está naquela hype. Então tem gente que vai odiar e tem gente que vai amar. Eu estou na parte que amei. É, e quem odia é errado, né? Pontos fracos. Não, tem seus pontos fracos da série. Tem umas cenas aí que depois daqui fora eu posso até falar para vocês que são assim forçadas demais. Mas... Não, mas eu acho que a série toda podia ser resumida em seis episódios. Isso é verdade. Ela enrola. Seis episódios e duas horas. Mas enrola bem. Enrola bem. Enrola bem. Enrola bem. Quase me perde no meio ali. É, cara, valeu muito a pena. Eu gostei muito. Mas insista. Insista, insista. Só um parênteses. Vendo sua herança saiu do Netflix. Não está na Netflix. Não vou levar meu filho para ver. Baixando os torrentes. E no final, já que ninguém perguntou a minha opinião mas o Gollum falou para assistir os filmes do Oscar eu assisti A Forma da Água e eu particularmente gostei. Tem alguns pontos também que eu não gostei, obviamente. Mas no geral foi um muito entretenimento sair de lá feliz. Assim como eu saí com o Dunkirk também. São dois filmes. Dunkirk eu gostei muito. E... Dunkirk é ótimo. Tônia. Ai, Tônia. Achei legal também. Gostei, eu sei bastante. Olha, falando em Dunkirk eu tenho uma dica ótima também. Se você está pela USP e é um... Ah não, você precisa ter login USP. Então não dá. Você que estuda na USP é um professor da USP. Você tem senha do USPnet você pode ir na Biblioteca Brasiliana que foi onde eu assisti Dunkirk. Leve seu computador a internet lá é muito boa e com poltronas muito confortáveis. Muito bom. Já que a gente quer fazer um episódio de 40 minutos e a gente já está gravando esse aqui há uma hora e meia vamos para a caixa de mensagens? Vai! Então bora. Bora. Tá bom. Bom, vamos começar aqui na caixa de mensagens? Vamos. La casa de mensagens. A primeira mensagem que recebemos... La casa de mensagens. La casa de mensagens. Eu achei muito bom. Pode mudar, vamos mudar. La casa de mensagens. Coloca aquela voz metálica do professor. A primeira mensagem a gente recebeu no nosso site nooluciencia.com.br e é do Lucas Conrado e ele se refere ao nosso episódio passado que foi de educação de crianças brincando e aprendendo. E ele começa assim. Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Tudo bom. Adorei o episódio pois ele aborda dois temas que eu amo. Divulgação científica e lidar com crianças. Esse foi, inclusive, o tema do meu TCC quando me formei em jornalismo no já longínquo ano de 2013. Como usar a divulgação científica para despertar o interesse de crianças pela ciência? Esse foi o tema do TCCD. Meu ponto de vista foi o seguinte. Muitas crianças não tiveram a sorte que eu tive de ter pais que despertassem o amor pela ciência. Portanto, a escola poderia ter esse papel se utilizando os materiais extracurriculares ou mesmo de atividades que fossem para além de livros e quadro negro. Aliás, vocês são paulistas, né? Então é lousa. É lousa, é isso. É, de fato. Eu já ia perguntar o que é quadro negro. A gente quase não usa essa expressão quadro negro aqui. Até porque é verde, não. Até porque é verde. Não pode seguir. E digo mais, né? A escola que eu dou aula é branco porque é aqueles de caneta. Continuando. Fazendo esse TCC, percebi que, ironicamente, a escola que estudei e que mais utilizou o método científico foi uma escola adventista. Olha que o nosso episódio abordou um pouco sobre isso. Boa. Nossa professora de ciências passou dois trabalhos que eu nunca esqueci. Em um, recolheríamos umas 50 folhas diferentes e usaríamos livros ou a internet que ainda engatinhava. O trabalho foi feito em 2001 e 2002 para pesquisar de que plantas elas eram, fazendo um relatório com descrição orfológica, nome científico, nome popular e etc. O outro trabalho foi deixar vasilhas com alimentos ao céu aberto no armário escuro. Então ele não estava mais ao céu aberto, né? Ele estava dentro do armário. Não, tem uma vírgula aí. Ah, desculpa. Ao céu aberto no armário escuro e dentro da geladeira. Obrigado. Aí ele termina com assim, diariamente precisaríamos fazer um relatório descrevendo o que estava mudando nesses alimentos. Era fascinante e ia para além daquela chatice de decorar e responder o questionário. Realmente, muito legal mesmo. Então, feliz por dois pontos. Feliz que ele teve uma escola que incentivou ele a fazer isso e segundo que era uma escola adventista o que mostra que como a gente discutiu aqui que de fato a escola pode ser um ambiente, né? Mesmo ela sendo adventista ela pode ser um ambiente onde a ciência é muito bem tratada. Então, Lucas, muito obrigado pelo seu contato. Muito legal o seu TCC e vamos continuar aí trabalhando com essas crianças que elas são o futuro. Mentira, elas são o presente também. Não podemos esquecer que elas existem enquanto são crianças. E outros ouvintes, por favor, sintam-se à vontade de falar dos seus TCCs, iniciações científicas e mestrados, doutorados ou até vivências na sua escola também. Inclusive, esse episódio foi sobre isso. Exato. Show! E a gente também recebeu no Twitter uma mensagem da Daniele Takahashi. O episódio é show, mas sabe que eu estou o tempo todo me perguntando? Como é que vocês fazem um episódio sobre criança sem uma mãe, um pai ou alguém que conviva onde verdadeiramente acontece a ciência que é na vida e fora da escola? Acho que o objetivo do episódio era tratar do ensino de ciências dentro da sala de aula, no ensino formal de ciência, na escola. Acho que por isso que a gente optou por trazer professoras, mas acho que nada impede a gente um dia fazer sobre a vida da criança, de trazer pais e fazer uma vivência fora da sala de aula. É, acho que fica aí uma lacuna para ser respondida num próximo episódio. Um Deus da lacuna. Só uma lacuna. É, inclusive tem trabalhos do meu grupo de pesquisa que estudam qual é a relação entre pais e mães quando levam crianças a museus, por exemplo. Ah, legal. É uma relação de gênero bem distinta. Tipo, o pai, em geral, ele conduz a criança mais pela exposição, dando explicações, né? Assume um ar de liderança e a mãe, ela assume um ar de moleque não causa. Mas isso, a gente pode trazer várias discussões. Tipo, quem vai ser julgado se a criança estiver com a bunda para fora, bebendo água, se mergulhando com os peixes. Nossa, é muito legal mesmo. É verdade. E enquanto isso, o pai está lá, né? Bom, então vamos encerrar o episódio? Vamos. Bora. Então, Camila, você que é a mais longe, quer dar o tchau inglês para a gente agora? em inglês. Bye. Nossa. Ela mandou a voz do Google para a gente, é isso? Bye. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Muito obrigado. Bye. Valeu. 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 Legenda Adriana Zanotto